Música 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 Oh yes, oh yes Música 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 Oh, yes! Oh, yes! Oh, yes! Oh, yes! Se a cacica do abacão e vê o aô Má que tomou mãe Na eva e panguá Na eva e panguá Na eva e panguá E a minha irmã e o manho E a minha irmã e o manho